E hoje é dia de conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O debate começa às 9 da noite aqui na TV e pelo Facebook da emissora. Saiba um pouco mais deste município que é o 7º Colégio Eleitoral do Estado com 178.100 eleitores. Encravada entre morros, a maior cidade do Vale dos Sinos tem 250 mil habitantes. De imigração alemã e italiana, a principal atividade econômica está na produção de sapatos, o que dá a Novo Hamburgo o título de capital nacional dos calçados. Mas quem mora por aqui também aponta problemas. Muito buraco nas voas, muito mal cuidado da nossa cidade, muito mal. A segurança está bem fraca por aqui. E faltando tão pouco tempo para as eleições, o eleitor aqui de Novo Hamburgo ainda não sabe em quantos candidatos poderá votar para prefeito no dia da eleição. Ayrton dos Santos, do Partido Verde, teve a candidatura indeferida, mas entrou com recurso e pode seguir com a campanha até a definição da justiça eleitoral. Os demais candidatos são Fátima Dauti, do PSDB, Leonardo Hoff, do PP, Luiz Lauerman, do PT, Mauro Brochier, do PMN, Paulo Ritzel, do PMDB e Rafael Schuller, do PSOL. 197 candidatos disputam a Câmara de Vereadores. A cidade está em clima de eleição. Nas ruas é comum ver carros de som, bandeiraços e distribuição de santinhos. Quem recebe o material diz que tudo é válido para decidir em quem votar. Ajuda. É, na verdade eu vou mais pelo caráter do candidato, vou pesquisar sobre ele, né? E depois eu vou chegar numa conclusão. E o que dizer então de um debate com os candidatos a prefeito? Os eleitores aprovaram a ideia. Importante, né? É importante divulgar também. Bem interessante que ainda a gente estava falando em casa, que a gente assiste de outros lugares, né? E a gente às vezes não sabe, não tem acesso para estar acompanhando, né? E tem às vezes até candidatos que a gente nem ouviu falar. Ah, então é bem interessante. Interessante também ser divulgado. É muito importante isso. Daí a gente pode acompanhar, né? E dali tirar alguma coisa, né? Do que vai ser feito. Então, vamos lá.